Alunos, vou explicar agora para vocês como é que vocês vão fazer, estudar usando o meu canal, tá? O que eu quero explicar antes é o seguinte, o áudio tá ruim, tá? A captura de som não tá boa, eu não sei se eu mexo aqui no alto-falante, tá dando os ruídos. Eu quero pedir desculpa pelos ruídos, mas veja, vocês entrando no meu canal, tá? Eu vou pegar lá minhas apostilas, eu tenho aqui minha apostila, depois eu vou para o site. Você entra no meu canal de várias formas, uma é mirando o celular nesse código R com aplicativo, o outro usando esse link, mas eu vou começar do modo mais difícil. Eu vou começar mostrando com esse link aqui. Esse aqui é o encurtador, não tem www, tá? É muito raro um vídeo que eu vou pôr com www, eu clico naquele link ali. Esse link chama URL. Vai cair no meu canal, vai cair no meu encurtador, o endereço é esse aqui. Esse aqui, tá? Se você for assinante ou não, vai depender isso. Vai aparecer isso aqui, é uma coisa que tá me dando bastante audiência recentemente. Aí você vai lá em playlists. Bom, vocês vão ver que tem um monte de playlist, certo? Vocês vão procurar a playlist chamada Matemática Comercial. Quando eu mudar de matéria, vai mudar de playlist. Mas, por enquanto, todas as playlists vão estar aqui. Você vai clicar em Reproduzir Todos, certo? Vocês vão olhar onde vocês pararam. Eu acho que depois eu vou dar uma arrumada nos textos, nos títulos, para vocês poderem entender. Todos esses vídeos aqui, eu só coloquei esse do Enem com nome diferente. Todos esses vídeos aqui são relacionados à folha do primeiro dia de aula. Do primeiro dia de aula. Ah, tem mais um vídeo que eu não coloquei aqui. É o 7. Esse vídeo aqui é o vídeo da aula de vocês. Então, vocês já assistiram esse vídeo? Se vocês fizeram esse exercício, passam para o outro. Certo? Depois, passa para o outro. E vai assim por diante. A questão do Enem, está aí. Esse é um jeito de fazer. Então, eu vou voltar para vocês entenderem. Eu entrei no canal. Tem que voltar. Eu entrei no canal. Vai em Playlist. Escolhe Matemática Comercial. Se você estiver usando. Se quiser usar. Esse. Leitor de QR. Vocês têm que saber usar esse no celular. É fácil. Quem tem webcam. Quem tem Moto G a partir da terceira geração. Vai funcionar tranquilo. Se eu quiser clicar naquele link. Olha o que vai acontecer. Vou pôr em qualquer página. Não precisa estar nessa. Eu clico e jogo aquele link. Vai direto para Playlist. Vai aparecer desse jeito aqui para vocês. Desse jeito aqui para vocês. Vocês vão escolher o vídeo que vocês querem assistir. Vou ver se eu melhoro o nome desses vídeos. Hoje eu vou colocar aula 1, aula 2. Acho que eu vou colocar aula 1, aula 2. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Depois eu faço outros tutoriais. Outras coisas.